Aplausos Música E meu sonho se realiza Ó Inter, é pra ti que eu entrego o meu coração São quase cem anos de muita emoção Não tem como esconder esse meu sentimento Inter 2006, ficou marcado na tua história Iluminado com tantas vitórias Foi coroado na terra do sol, na centígrada da sacola Não tem esse jogo jogado, só doando se melhorou Segue duas cenas de vitórias Colorado das glórias, orgulho do Brasil Colorado, Colorado Pensa que te balançar O Internacional É o campeão do Mundial Colorado, Colorado Pensa que te balançar O mundo é vermelho E meu sonho se realiza Ó Inter O Internacional Tchau, tchau, tchau Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.